Pergunta. Ficamos um tanto estarecidos com esse incomum relato das técnicas malévolas dos magos negros. Como se desfaz essa sintonia, implantada pelo que entendemos, em um tipo de polarização de lembrança traumatizante na memória presente de um encarnado, e que causa tão nefasto desequilíbrio existencial em poucos dias? Não estamos seguros nem em nossas rememorações? Ramatiz. Na maior parte das vezes, essa sintonia se desfaz quando o médium é conduzido pelos mentores espirituais a captar a faixa de frequência que está vibrando com a ocorrência traumatizante passada, fonte geradora oriunda do subconsciente do encarnado, que pulsa afligindo-o terrivelmente. A catarse que ocorrerá com o psiquismo do medianeiro, dando passividade como se fosse para um espírito sofredor, estabelece a imediata liberação da condição sintônica do encarnado, aliviando-o em suas somatizações. Isso acontece muitas vezes, sem que saibais, em todos os trabalhos socorristas que envolvem a mediunidade. Nem tudo é espírito nas manifestações, sendo a receptividade do sensitivo conduzida para se dar naturalmente com situações de vidas passadas que estão aflorando do inconsciente para a zona consciencial do aduentado, se fazendo necessária a libertação. É uma espécie de exaustão catártica que verterá pelos corpos etéricos e físico do aparelho mediúnico numa purgação que desfaz o estímulo de memória que está vivo na rememoração atual do encarnado, embora não totalmente consciente, e muitas vezes habilmente aproveitada pelos espíritos benfeitores para atenderem todos os espíritos presos pelo influxo mental magnético coletivo que gera o bolsão de sofredores desencarnados. Nos casos mais graves, se faz necessário que nos apoiemos na atuação direta da energia mental mais densa dos obreiros dos grupos de apometria, que atuarão na área cerebral etérica do encarnado ou do desencarnado que está sendo assistido em manifestação num médium. A finalidade dessa intervenção é efetuar a despolarização magnética do estímulo que está gerando o abatimento e o esgotamento de forças do enfermo assistido, fazendo-o desligar-se da ocorrência do passado, como se esquecesse. Há de se afirmar que, sendo a memória única no contínuo tempo da individualidade espiritual imortal, O jargão comum, apagar estímulos de memória, não significa destruir o quadro rememorativo da vivência pretérita que continuará integrando a memória perene. O que acontece é que não haverá mais a rememoração na atual vida do encarnado, cessando as ressonâncias desequilibrantes que estavam sendo geradas por estímulo eletromagnético neuronal implantado ou polarizado pelo agente obsessor. A modificação gerada na rede neuronal por processo contrário ao que foi levado a efeito pelo mago negro, conduzido amorosamente por competente operador apométrico, técnica que denominais despolarização magnética dos estímulos de memória, age nas lembranças oriundas da memória perene, no sentido de cessar os estímulos recordativos que estão atuantes na corrente elétrica neuronal, ligados a uma situação traumática outrora vivida. De maneira alguma apagam a memória, pois se assim o fosse, infringiria sua unicidade. Toda a existência anterior, com sua riqueza de experiências, deixaria de existir na mente espiritual, o que caracterizaria uma anomalia da natureza. Podeis concluir que não se consegue apagar nenhuma parte da memória que seja, sendo o direito cósmico inalienável de cada cidadão às suas vivências passadas, integrantes do princípio de cosmogênese que ainda não estáis preparados para compreender em plenitude. A memória perene forjada pelo evo dos tempos é imanente ao espírito e fruto exclusivo da sua semeadura, direito cósmico intransferível. Se fosse possível apagá-la, viverias num cenário de anormalidade, composto de eternos autômatos sem expressão, não pela possibilidade de tal feito em si, mas pela imoralidade que ainda impera em vossa terra, nos muitos corações empedernidos da maldade, que se aproveitariam disso para a dominação mental, o poder absoluto, o controle psicológico e a escravidão coletiva. Pergunta Podeis dar-nos maiores informações das vidas passadas do consulente que afluem no psiquismo dos médiuns, como se estes estivessem vivenciando a experiência traumática, e do atendido no grupo apométrico? Como são determinadas, pois entendemos ser algo como procurar agulha num palheiro? Ou seja, o espírito milenar tem tantas reminiscências em sua memória perene que entendemos ser impossível aos médiuns captar aleatoriamente as corretas situações para a liberação da condição sintônica do consulente. Ramatiz Os médiuns atuam como fiéis exaustores nessas situações. Os sensitivos, tal qual instrumentos musicais afinados para ressonarem ao mínimo acorde, experimentam em si um processo catártico intenso, como eficaz medicamento purgativo, soltando o consulente enfermiço do quadro patológico mórbido de vidas passadas que o perturba e o aflige na atualidade. Deveis entender que quando um assistido adentra no atendimento caridoso de um grupo de apometria moralizado e com retaguarda do plano espiritual superior, imediatamente temos acesso em tela holográfica espécie de monitor de poderosos computadores plasmáticos do astral que ainda não conseguimos vos descrever pela dificuldade de encontrar palavras no vosso atual vocabulário a todo o encadeamento cármico das vidas pregressas do adoentado, até o exato instante do vosso tempo em que ele se encontra em corpo presente para ser atendido. Podeis entender as ressonâncias mais comuns traumatizadas, como nós traumáticos de existências pregressas que ainda repercutem consciencialmente na vida dessa criatura. Nos casos em que há merecimento e não se contraria o livre-arbítrio do cidadão assistido, autorizamos a captação por um médio, como se fosse uma estação receptora televisiva, que passará um filme de terror com todas as sensações, dores, emoções, vivenciado a catarse que libertará o doente do quadro repercussivo que o está aturdindo. Certo está que a maioria de vós não percebe tais sutilezas pela rapidez desses procedimentos em vossa dimensão espacial. Disso, podeis inferir que é inconcebível um trabalho de caridade com a apometria sem o apoio participativo do plano espiritual superior. Deixai de lado as discussões estéreis sobre os animismos e não vos preocupeis exageradamente com as críticas. O fato de determinadas técnicas do abençoado bálsamo apometria, que foi materializada na Terra por determinações dos maiorais sidérios, serem de cunho a explorar vossa capacidade da alma, não deve vos desanimar sob nenhuma hipótese, pois o ser anímico ou mediúnico é de somenos importância diante da doação amorosa e do desinteresse pessoal, elementos que formam o amálgama que dá condição de sustentação aos bons espíritos do lado de cá, aos vossos labores na seara do Cristo, como demonstramos nesse pequeno exemplo. São muito importantes esses comentários e esclarecimentos para que cessem os embates de visionistas, alardeados pelos críticos zelosos das purezas doutrinárias, que, no fundo, denotam acomodação em um certo ranço sectarista, por tudo que difere um pouco do diapasão usual a que se acomodaram passivamente. Pergunta Para nosso melhor entendimento, solicitamos outros exemplos de nós de vidas passadas que aturdem e desequilibram o encarnado na vida presente. Ramatiz Podemos afirmar que esses nós das vidas anteriores que repercutem negativamente na vida presente de um encarnado são como resíduos kármicos, espécie de fragmentos de aplicação justa da lei de causa e efeito diante das vivências na carne do espírito imortal. Flutuam aos milhares junto à superfície consciencial, pois nem todos são deletérios e ruins, a maioria é benéfica e boa. São contidos no grande oceano do inconsciente milenar que jazem vosso psiquismo de profundidade dos escaninhos do eu espiritual. Um exemplo, uma esposa é depressiva e irrequieta no relacionamento amoroso com seu esposo, a ponto de entrar em crise de choro compulsivo descontrolado. Ao mesmo tempo, o companheiro a sufoca, não depositando nela o mínimo de confiança. No atendimento apométrico, um médium se vê como sendo ela em vida anterior, presa em uma torre de um castelo medieval, torturada pelo atual marido, que também era seu companheiro no passado. A desequilibrada de hoje está presa num quarto escuro e é regularmente espancada pelo esposo, que não a perdoa pelas inúmeras infidelidades sexuais cometidas com os guardas do palácio. No outro caso, uma jovem sofre de colite sem causa aparente nos diagnósticos médicos realizados. No grupo de apometria, autorizamos um médium a sintonizar o problema e ele verifica a ocorrência pregressa de envenenamento em campo de concentração e tortura nazista. Desfaz-se essa expressão de horror residual que repercutia na vida presente sem causa aparente. Em outro ainda, um homem de meia-idade padece de tosse crônica, insuficiência respiratória e constante inflamação nos olhos. Tendo sido um sacerdote maia da época das invasões espanholas, foi obrigado a assistir à queima de toda a sua aldeia e seus habitantes, desencarnando sufocado no meio da fumaça durante tal tragédia na época da Inquisição. São muitos os exemplos. Esses casos têm o mérito de demonstrar-vos que sois afetados pelo estado único de espírito e que não dependéis exclusivamente da roupa física que estás vestindo num determinado momento existencial. Não nos preocupamos em coletar o máximo de detalhes históricos dos consulentes suscetíveis a servirem de exemplos. O que nos motiva são o bem-estar e as curas propiciadas, embora alguns irmãos de outras lides espiritualistas sejam ferrenhamente contrários a esse tipo de abordagem curativa. prefeririam deixar o doente tomar conta de si, com os desequilíbrios psíquicos, emocionais e mentais que o sufocam, afetando o discernimento, a ponto de esses molestados da alma não conseguirem fonetizar uma prece. Como iniciar a indispensável reforma íntima se não conseguis articular verbalmente uma pequena oração? É importante que compreendais quem cada um de vós é. Esse aprendizado deve ser uma opção individual. Sois espírito, a soma de tudo do passado e do presente, que, por sua vez, determinará o vosso futuro.